Oi gente, tudo bem? Me chamo Dani Barreto da Dani Barreto Patserri e tô aqui junto com essa empresa maravilhosa que me convidou pra ser embaixadora. Eu tô super feliz pra contar um pouquinho sobre recheio. Vamos conversar um pouquinho sobre recheio e eu vou ensinar a fazer um brigadeiro de morango e a gente vai usar o corante da FAB também. Falando sobre o corante da FAB vermelho, olha que cores lindas. Nós temos três cores diferentes. Essa aqui é o super vermelho, que eu acho que é o meu favorito, não sei, difícil, vermelho natal e o vermelho rubi. Então a gente vai estar usando... Você pode usar uma só, você pode fazer uma misturinha no seu brigadeiro de morango e a gente vai ensinar a receita com brigadeiro de morango mesmo. Mas antes da gente fazer a receita, a gente vai higienizar nosso morango e a gente vai usar, claro, a solução alcoólica da FAB. Ela é muito, muito pura e assim que vocês vão lavar o morango bem bonitinho, né? Como vocês em casa lavam água corrente e depois a gente vai borrifar essa solução que ela é muito pura, ela avabora rapidamente, não vai ter problema algum. Seu morango vai estar prontinho pra uso pra fazer esse brigadeiro maravilhoso. Mas antes da gente começar o nosso brigadeiro, clica aqui embaixo nesse sininho, se inscreve pra vocês receberem todas as notificações de tudo incrível que a gente faz pra vocês. A gente faz com muito carinho. A FAB e nós, embaixadoras, preparamos conteúdos incríveis pra vocês porque a gente quer ver o crescimento de vocês junto com a gente, tá? Então vamos começar nossa receita que eu já tô ansiosa e salivando por um brigadeiro bem delicioso de morango. Para a brigadeira de morango, pra rechear, vamos precisar de 150 ml de iogurte de morango, 150 gramas de morango picado, mas vamos higienizar antes com a solução alcoólica neutra da FAB, 200 gramas de creme de leite, 395 gramas de leite condensado e os corantes soft gel vermelho da FAB. Temos três corantes aqui. Tem o vermelho natal, que é o mais puxado pro vinho. Temos o super vermelho, que é aquele vermelhão tipo Ferrari. E temos o vermelho rubi, que dos três é o mais claro. Vocês podem usar qualquer um deles ou uma misturinha dos três. Pronto, pessoal. Acabei de lavar meus morangos. Bastante água corrente pra tirar qualquer sujeito, qualquer terrinha. E agora é o pulasso do gato. Você vai pegar a sua bombinha, vai colocar a solução alcoólica neutra da FAB, que é bem forte. Abre, coloca aqui no nosso tubinho e borrifa. Simples assim. Coloca um pouquinho, fecha bem, coloca aqui e... só borrifa. E aí você pega toda a partezinha de cima do morango. Você pode virar e pegar a outra parte de baixo. Tenho certeza que a solução pegou todo o produto. E daqui a uns segundinhos, vai ter evaporado já. E já tá higienizado pra gente fazer o nosso brigadeiro de morango. Pro nosso brigadeiro de morango, vamos colocar o leite condensado na panela, porque se não tiver leite condensado, não é brigadeiro. Antes de pôr o creme de leite, vou colocar o nosso morango. Trituramos o morango aqui, tá? Foi triturado no liquidificador. Creme de leite, mas antes deixa eu misturar. Hum, que delícia, gente. Olha a cor que ficou, já ficou lindo. Agora a gente vai colocar o creme de leite. Mexe bem também. E o último ingrediente da nossa receita, mas antes de adicionar. Vamos misturar bem, que é o iogurte de morango. Então coloca aqui, mexe também. Então mexe bem até engrossar. Então o nosso brigadeirinho tá mais tempo aqui na panela, porque tem uma quantidade de líquido maior que a gente precisa reduzir. Então quando ele tá grossinho, assim, tá já no ponto. Vamos ver como é que ele tá caindo da espátula. Então esse é o ponto correto. Vou desligar aqui pra não grudar. Desligar aqui pra não pegar no fundinho. Ele continua cozinhando, então continua mexendo, porque a panela ainda tá bem quente. E aqui, na nossa panelinha mesmo, eu vou adicionar o nosso corante. Mexe bem um pouquinho ainda pra ter bastante calor aqui. Então eu vou colocar o corante. Tô colocando o vermelho rubi, como sempre falo aqui pra vocês. Coloca pouquinho em pouquinho. Então eu coloquei realmente uma gota e mexe. Então acho que eu vou colocar mais uma gota. Olha só, gente, uma gota. Como que ficou lindo. Vou botar mais uma gota. Eita, caíram duas. Vamos lá. E aí vocês vão escolher o tom que vocês querem, tá? Pode misturar com vermelho natal, com super vermelho. Vou colocar esse rubi aqui, que eu acho que fica mais interessante, já com a própria cor do fundo do nosso brigadeiro de morango. Então aqui eu tô muito satisfeita com a cor, mas pode colocar mais uma gota se quiser. E aqui tá pronto. Põe no meu potinho e deixa esfriar pra utilizar. Tá prontinho o nosso recheio. E eu não vou nem aguentar esperar pra experimentar. Acho que eu vou comer quente mesmo. Olha que linda. Que brigadeiro super diferente, né, gente? Imagino que vocês nunca viram isso aqui. Normalmente vocês fazem com aquele pozinho rosa ou com gelatina, que tem a própria fruta. Tem iogurte de morango. Então, assim, tá sensacional. Vocês precisam fazer em casa. Eu vou amar saber o resultado de vocês. Corre agora pra cozinha, que todo mundo tem o iogurte aí na geladeira. Corre no mercado, vai comprar o morango. Comenta aqui embaixo. Fiz, Dani, fiz, Fábio. Adorei o resultado. É incrível, gente. Quer saber. Tenho certeza que vocês vão gostar. É, a gente colocou duas gotinhas do corante vermelho rubi. E ficou um tom lindo. Dani, quero mais vermelho, pode? Pode. A gente já falou aqui nesse vídeo hoje. Você pode intensificar. Eu preferi manter a cor mais rosada, um pouquinho avermelhada. Que já trouxe aí do nosso recheio através do morango. Achei que ia ficar uma combinação demais. Mas a gente tem outros corantes vermelhos aqui na fábrica que vocês poderiam estar usando também, certo? A validade aqui do nosso recheio são três dias em temperatura ambiente, seis dias na geladeira. Diminui um pouquinho a validade por causa do iogurte. Então, cuidado. De preferência, mantém ele geladinho. Porque aí tem uma segurança maior, tá? Vocês podem rechear com essa quantidade um bolo inteiro de 15 centímetros. Com três camadas de recheio, tá? Tá demais. Tá incrível. Quero ver já o recheio de vocês. Bora todo mundo pra panela. Todo mundo pra cozinha fazer esse recheio. Com certeza que vocês vão amar. E seus clientes também. Então, até o próximo vídeo. Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.